Personagens de desenhos animados que ganham vida em forma de cosplay. Mas você sabe o que é um cosplay? Bom, o cosplay é quando você incorpora um personagem, seja ele de filme, de anime, de série, de desenho, de jogos, e é isso, é a pessoa incorporar um personagem. E dentro do universo geek, além dos cosplays, existem os animes, que nada mais são do que os próprios desenhos e personagens fictícios. E claro que tem aqueles que são os preferidos entre os nerds. Todo mundo gosta de cosplays, né? A gente tem o Dash Vader, que é do Star Wars, tem a tropa Stormtrooper, tem o Mario, e tem vários outros personagens que o pessoal gosta de puxar mais da cultura asiática, sabe? Uns olhos puxados, uns cabelos coloridos, um rímel, um olho vermelho, verde, azul. E essa menininha aí, você sabe que personagem é? Bom, a Nico, ela é um personagem que, ao mesmo tempo, ela é fofo, ele é um pouco grosseiro, mas não é aquele grosseiro que chega a ser chato, é aquele grosseiro engraçado, aquele grosseiro que encanta. E para a realização da primeira Feira Cultural Nerd em Boa Vista, foi preciso alguns apoiadores. O Dusk e Aranha têm experiência no assunto. Porque é sempre bom, inovar, ver essa turma, que estava carente de... eles precisam disso, dos eventos. E Boa Vista ainda está um pouco... mas já tem um público para isso. A Feira Cultural contou com a presença de muitos personagens reais do mundo geek. E foi uma forma de fomentar este universo na capital de Roraima. Acho muito interativo, assim, que muitas pessoas se esforçam, que eles tentam, assim, expressar, assim, como realmente a gente se sente. Quando eles fazem, é muito interessante para reunir todo esse povo em um lugar só. É muito investimento, né? Aí a gente vê um pouco do retorno também. E aí